Pra que trocar as cores das paredes? Pra que mudar segredos, senhas, tirar tudo do lugar? Se você mora em mim Se você mora em mim Pra que beijar em outra boca Quando vem a lua me mostrar Que as mãos que vou sentir Não são as suas vidas Onde é que foi parar minha alegria? Eu te amava tanto, tanto Te amava tanto assim Mas não sabia Tarde Pra lhe dizer que joguei fora tudo o que eu queria Eu te amava tanto, tanto Te amava tanto assim Pra que rasgar seus versos, seu retrato? Se há marcas de seus passos a meu lado Que eu não sei como apagar Isso é tão ruim Fim de madrugada E a solidão é quem me abraça É quem continua a me lembrar A história que perdi Dentro da sua vida Onde é que foi parar minha alegria? Eu te amava tanto, tanto Te amava tanto assim Mas não sabia Pra que trocar as cores das paredes? Pra lhe dizer que joguei fora tudo o que eu queria Eu te amava tanto, tanto Te amava tanto assim Pra que trocar as cores das paredes?